É o mundo da volta, né, mano? Caralho, moleque, que inferno. E se você que tá assistindo aí acha que seu time nunca vai cair, pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, mano. Essa é a parada, né, Bledo? Porque o flamenguista também, ele acha que vai ser o Flamengo pra sempre. Moleque, o futebol é aqui, ó. Vai. Mas sabe o que é o bizarro? Porque o flamenguista, ele acha que não vai cair. E quem não é flamenguista acha que se o Flamengo cair, alguma coisa vai acontecer de muito estranha pro Flamengo ficar na Série A. Pô, eu acho... Isso que é surreal. Isso que é surreal. Tipo assim, eu acho que se o Flamengo cair, alguma coisa acontece. Tipo assim, pô, vamos mudar regulamento, vai ser alguma coisa aí. Você não acha? É, surreal. Então, tipo assim, ou seja, o Flamengo não vai cair nunca. Tipo assim, tem aquela porra lá do 2013 que o pessoal falou que foi o Flamengo, do André Santos... Foi o Fluminense. Exatamente. Não, mas o pessoal fala que foi o Flamengo. O Flamengo escalou errado, o Flamengo não sei o que lá. Eu tenho essa tese também, mano. Se o Flamengo chegar ali na 17ª posição, na penúltima rodada, algum bagulho, tá ligado? Não, mas é foda que aconteceu com o Corinthians também, né, mano? Então, tipo, a gente não pode achar que vai acontecer. Mas... Se o Corinthians cair esse ano de novo, eu acredito que o Flamengo não caia. Entendeu? Essa é a parada. É, é isso, mano, é isso. Essa é a parada.